Todo mundo já sabe que lugar de lixo é no lixo, mas é preciso ter consciência e dar o destino certo a cada tipo de material ou produto, viu? O meio ambiente é que agradece. Um resíduo orgânico deve ser descartado separadamente de vidros ou plásticos, por exemplo. Seria bem legal se em todas as escolas brasileiras, os alunos pudessem ter contato com ações que ajudam a preservar o meio ambiente. Se você não acha, em Porto Feliz, uma escola está fazendo isso. Vamos conferir. O bom exemplo começa na cozinha da escola. Por aqui, nada de desperdício. As cascas que poderiam ser jogadas no lixo vão para essa bacia, mas nada é jogado fora. Tudo se aproveita. Até as cascas de batata, cebola, cascas de frutas, todas vão para o biogestor para fazer um fertilizante para a nossa horta. Nesta escola de ensino fundamental, na zona rural de Porto Feliz, os alunos aprendem desde cedo a reciclar e transformar o lixo orgânico em adubo. Por meio de um processo de compostagem, quem trouxe a iniciativa foi o professor Antônio. Eles transformam o nosso lixo, vão decompondo, decompondo. O trabalho foi implantado há cerca de um ano. O projeto Compostagem nas Escolas deu tão certo que ganhou até prêmio ambiental e virou referência. Quando eu fiz a minha casa, eu tinha o interesse de pegar os meus resíduos, que eu já sabia que era possível, e obter adubo orgânico para as minhas plantas. Eu, por teimosia quase, pensei no meio, no tambor, com as condições necessárias e comecei a desenvolver o projeto com essa finalidade. Ele explica que transformar o que poderia ser lixo em adubo orgânico não é difícil, mas é preciso seguir alguns passos. Ter um ambiente ventilado, para não produzir mau cheiro ou bactérias que sejam prejudiciais à saúde. Tem a umidade natural dele, do próprio material, e a luz solar e os micróbios que existem no ar, que são responsáveis por essa decomposição. Depois de quatro a seis meses, mais ou menos, ali no recipiente, todo aquele lixo se transforma nisso aqui, que vocês vão ver agora, que é o adubo. Olha só. Bernardo, isso aí serve para quê? Para deixar as plantas crescerem mais e melhorar, para a gente poder comer. E aqui na horta da escola, esse trabalho é feito. Então vamos dar alimento às plantas? A gente coloca em volta da planta aqui, não é? Que bacana. Vai crescer saudável. Um alimento aqui para servir para todo mundo, não é? Vamos lá. Eu acho esse projeto muito interessante, né? Faz, ajuda a escola assim também. A gente come as coisas da horta e o que sobrar a gente faz o adubo para fazer mais coisas na horta. Muito gostosos. A cozinheira faz com bom carinho, boa vontade de fazer para a gente. Sensacional, né? Esta professora explica que o projeto tem um valor especial no dia a dia das crianças. Nós passamos sobre o uso de agrotóxico, que faz mal para a saúde. É uma coisa que eles vão ter que adquirir a consciência, porque é uma coisa do futuro. No Brasil, apenas 13% dos resíduos sólidos urbanos vão para a reciclagem. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o exemplo da escola que transforma o lixo orgânico em adubo, tem tudo para se multiplicar e transformar essa realidade. Ele reduz significativamente o lixo da escola e se for produzido em larga escala, resolve muito os problemas dos lixos nas cidades. A gente pode construir um mundo melhor, um mundo mais limpo, mais saudável para essas crianças, para essas novas gerações. Se nós vamos recompor esse meio ambiente, é possível, é fácil e é vantajoso.